e cuidado que isso aí é perigoso hein perigoso bom então assim aí para compensar o que a gente faz box então por favor deposite aqui a sua questão a sua dúvida sua indagação a sua pergunta tá em que fase já estamos no chefão já basicamente muita coisa gravada tô zoando mano estamos no comecinho nem começamos direito ainda bom como isso não é uma coisa definida para mim porque eu vou pulando de série em série vou dizer que atualmente é The Office porque eu tô assistindo The Office e enfim é o meu porto seguro de riso e de segurança para quando eu quero dar risada futuramente pensa em fazer conteúdo pelo infância penso lógico que eu penso só foto do mamila esquerdo só para vender bem gente pelo amor de Deus mano se eu não consigo manter o Instagram o cara que te dá olho de fãs mano é Lucas Burgatti underline olha a minha cara se você perguntar para ele ele vai responder a mesma coisa o nosso aperto de mão é o melhor que existe não dá é o melhor do mercado impossível a gente fica analisando nas gravações o aperto de mão da galera o meu e do Enzo é o que encaixa tipo assim é o perfeito é a perfeição é o encaixe acabou com toda certeza sem dúvida nenhuma sem estubear do Andrew Garfield é o que eu mais gosto essa é a minha opinião ok eu sei que cada um tem o Homem-Aranha diferente do coração mas ele é o que me dá segurança é o que eu mais gosto que mais simpatizo então pessoalzinho não foi dito para gente um dia específico mas de acordo com o nosso diretor-geral Rica ele postou o primeiro teaser falando que tá super ansioso para Abril então eu acredito que em Abril teremos por ele na moça só não sei o dia específico mas em Abril Abril teremos essa trama aí não sei velho de verdade mesmo não tem essa informação porque a gente tá gravando o comecinho da novela ainda não chegamos nem na metade então tá sendo escrito novos episódios e enfim veremos eu espero que vários tá e mesmo que eu soubesse não falaria né assim quem que é o príncipe eu não posso dizer para vocês que é o príncipe da Poliana mas eu posso dizer uma coisa para vocês eu amo ler as teorias que vocês escrevem na internet vocês pegam um detalhezinho e já criam todo um enredo em cima mas cuidado que isso aí é perigoso hein perigoso você não é a primeira pessoa que me fala isso aqui no no box de perguntas teve outras pessoas que disseram o Thiago Franzé uma vez me falou isso aí eu não sei se vocês estão me zoando porque eu sou fã do cara ou se eu tenho alguma coisa aí perdida que lembra um pouco ele eu não tô sabendo mas brincar E aí 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 E aí